Bom, e aí agora, de certa forma, quando abriram as portas da esperança, as portas de volta ao mundo, várias gigs apareceram, público carente de eventos, e você, tipo, mega solicitado, não é? Me conta aí, primeiro o Andrew Smith, com o Hitchcock, que é uma gig legal pra caramba, né, meu? Pô, cara, é um combo muito bom, né? Muito. Porque podia ser só um ou só outro, mas só os dois, né? Foi muito inusitado e foi muito autêntico, porque eles realmente, né, uma coisa assim, nem sabia nem que eles se conversavam, se conheciam, mas de repente um som coeso e muito legal. Exatamente, é um som muito orgânico, né, dos caras, que vem muito da amizade, eles têm uma amizade lá de mais de 10 anos, na real. Ah, não sabia. De frequentar, sei lá, a casa do outro todo final de semana, aquela coisa toda. Porque o Adrian, enfim, mora numa parte lá dos Estados Unidos que é perto do Rich Cotsen, né? Então, ele tá lá seis meses lá e seis meses na Inglaterra, fazendo turnê também, na base do Iron Maiden, né? Então, cara, eu recebi a ligação lá do Rich Cotsen, na verdade, a Júlia, né? Ah, foi a Júlia aqui? A Júlia, ela me ligou, porque o Rich tinha ido num... Eu tô com o Rafael Moreira lá também, né? No Baked lá, as coisas mais fusion e tal. E aí, um dia, o Rich é amigo do Rafael, ele foi no Baked, ele me viu tocar lá, né? Só que isso foi, tipo, julho, cara, em dezembro, a Júlia me liga e fala, ó, o Rich quer falar com você. Eu, tá bom, por que não, né? Aí, eu tenho alguns amigos em comum lá também, que já me indicaram o meu trabalho pra ele, um grande amigo meu, o Linneu também, que... Ah, que legal, conheci o Linneu. O Linneu, você conhece o Linneu? O Linneu Andrade, grande guitarrista, produtor e tal. Tá lá em Los Angeles. Toca também com um monte de artistas. Toca com a galera, tá sempre trabalhando. Brasileiro, desses batalhadores, talentores. Me ajudou bastante lá com várias coisas de logística, burocracia, desde, tipo, tirar habilitação, sabe, de carro, o cara me ajudou bastante. E ele é amigo do Rich também. Então, ficou nessa de mostrar meu trabalho, sempre... Então, alguns amigos ficavam ali na órbita do cara. E aí, em dezembro, a Júlia me ligou e falou, ó, o Rich quer falar com você. Aí falou, ó, tem uma gig aí que a gente vai fazer? Não sei se você sabe, mas eu tenho um trabalho com o Adrian Smith e vai rolar tal dia, tal. Eu queria a gente fazer um ensaio. Aí, beleza. Eu falei, claro, vamos fazer, né? Só faltava não, né? Tô falando aqui nessa frieza, mas foi uma coisa muito... Você ficou emocionado na hora? Não, foi uma coisa muito lúdida. Em Los Angeles já acontecendo com os dois caras desses, assim, foi muito legal. E aí, ele me ligou no outro dia e falou, ó, o ensaio vai ser tal dia. Preciso que você tire tantas músicas do disco, é esse e tal. O cara, cheguei lá, fiz o dever de casa, certinho e tal. Tirou as músicas. Fez aquela coisa certinha, né? Você escreveu tudo. Escrevi também. É muito bom, né? Você escrever, você fica com aquela memória visual, fotográfica, tocando e lembrando daquilo, as figuras, é muito bom. E aí, eu cheguei lá, fiz o ensaio, fechou a parada e aí, a partir dali, a gente começou a ensaiar toda semana, até o começo de janeiro, que foi depois quase todos os dias, até o dia do primeiro show. Uau, que legal, né? É emocionante, né? Tocar o Wissett Dears com o compositor do negócio, né? É, nossa. Foi legal. E com o Rich também, cara. Assim, eu conhecia o trabalho dele e tal, mas dentro do negócio ali, você vai vendo aquela coisa, igual a gente tá brincando aqui, fazendo um som e tal, fazendo essas jams com ele. Cara, o cara é um monstro, assim, na guitarra também. Então, rolou uma química musical muito grande também com ele. Tanto que eu vou fazer a turnê dele agora em... Eita, eu não sei se eu tinha que estar falando isso, mas enfim. É em off? É, era off, mas não tá off. Enfim, vai rolar aí uma parada com ele agora. Tá ao vivo, viu? Eu tô ligado. Não esquece. Eu achei que a gente tava aqui, ó, só trocando ideia. Enfim, é isso aí, vai rolar um esquema aí. Agora já foi, né? Então fala. Não, é isso aí mesmo. Em algum momento vai rolar uma coisa com o projeto solo dele. Do Adrian? Não, do Rich God. Do Rich, ok. Tá bom. Pô, que legal, cara. Parabéns. Você sabia? É, pô, agora já foi. Mas que legal, pô, pessoal. Deve estar vibrando. A gente aqui, eu, como amigo, como parceiro de banda e como brasileiro, né? E eu sei que muita gente sente o mesmo. Torce muito. Fala, pô, que legal. Cada vez, né? Que um artista brasileiro vai tendo reconhecimento. E hoje são muitos, hein? Vale lembrar que a gente tem uma excelente leva, uma excelente leva de bandas por aí. Nós temos as Meninas da Nervosa, o Crypta Death, o Tortor Squad, o Coors, esses nem falam porque já estão aí. Estabelecidos, né? Estabelecidos, mas assim. Prison, Sepultura. Prison, Sepultura. Então, são muitos nomes. Imagina, fui no show do... Eagle. Eagle Talent. Eagle Talent, cara, que foi animal. Excelente essa banda. Os caras são demais, assim. Estão fazendo turnê com Metallica pelo mundo. Gravaram lá no estúdio do Dave Grohl, do estúdio em Los Angeles, lá no estúdio que o Foo Fighters grava. Então, assim, os caras não estão de brincadeira. Estão fazendo um som muito, muito legal. Tem o... Como é o nome? Do Far From Alaska. Hum, pô. São várias. Essa banda é muito boa. Eu até esqueço, às vezes, de mencionar tantas, tantas bandas brasileiras boas que são respeitadas fora. Eu acho que é legal sempre lembrar, porque fica aquela coisa, Angra, Sepultura, Angra, Sepultura, não. A gente tem muitas... Muita coisa boa. Ratos de porão, então... Cara, muitas. Eu posso estar esquecendo até algumas aqui. A gente realmente merece o respeito que eles dão pra gente, porque são vários. E vários músicos que estão aí fazendo gigs tão legais como você.